Vem, Chip. Me mostra seu nodo de peito. Eu me sinto tão vazia. É, eu também. Por que você não me beija de novo, hein? Não posso. Eu sinto muito. É que isso é muito esquisito. Não! Caraca! Caraca! Nidhi. Meu Pai do céu, por favor, me dê muita força e coragem pra eu conseguir acabar com essa faca! Nidhi. Nidhi.